Tá vendo esse joinha que tem aqui embaixo? Dá o seu joia que ajuda a gente. Ou se você acha que tá uma merda, bola? Não, pode pôr, não tem problema. Aí você pega o dedo que tá pra baixo e se enfia no seu top. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Assim, com a saia. Sabe aquela saia que tem uma racha que vem até a racha, assim? Qual que sai? Como é que é? Tem uma racha, um rasgo. Tem uma racha que vem até a racha. Eu nunca vi essa saia. Essa saia que tem uma... Mais apertada, assim. Aí eu tava no trem olhando de frente, assim, lá sem calcinha. Eu fiquei olhando. Aí ela viu que eu tava olhando. Eu fiquei sem graça, né? Falei, pô. Aí ela olhou pra mim e falou assim, manda um beijo pra ela. E eu falei, ela tá azulando. Ela falou, manda pra você ver. Aí eu mandei um beijo pra chachota dela. A chachota. Eu falei, não pode ser. Aí eu mandei um beijo. A chachota. Aí eu mandei outro beijo. A chachota. Acho que a mulher ficou com tesão. Ela falou assim, enfia um dedo. Ela falou, vai falar que ela se ouvia também. Porque... Criança também. Você falou que tem criança. Mas criança não tá nem aí mais. Esse dia eu tava no quarto comendo a minha esposa, tranquilo, feliz. De repente, meu filho abriu a porta do quarto e falou, papai, o que é que o senhor tá fazendo? Eu falei, o papai tá procurando um rato. Ele falou, vai comer o cu dele também, pai? Por que que eu adoro piada escrota, cara? Ai, mas eu não sei se eu posso... Cara, tem... Hoje em dia, Matheus... Isso nunca na Jovem Pan ia contar. Nunca. Nunca. Esquece. Nunca. Eu queria te perguntar se hoje em dia ainda tem... Não existe contador de piada igual o Ari Toledo. Igual ele não tem hoje. Atualmente você é o melhor. Mas ele fala muita bosta. Então, mas o Ari Toledo é isso, Thiago. O Ari Toledo é isso, Thiago. O Ari Toledo é isso, Thiago. Existe, né, contador de piada? Ou é só stand-up, só... Eu conto piada. Meu show é esse aqui. Você é um contador de piada. O meu show é esse aqui. Você fala, eu quero que você conte uma piada de português. Uma piada do seu avô. Meu avô, que meu avô completou agora 60 anos de casado, ele com o vovó. Aí ele chamou o vovó pra comemorar. Vamos comemorar os 60. Ela falou, que jeito? Ele falou, vamos fazer igual quando a gente tinha 19 anos. A gente vai embaixo da árvore, tu segura com a mão na cerca, eu levanto teu vestido e soca a rola. Ela falou, vamos. Chegou embaixo da árvore, ela colocou a mão na cerca, ele levantou o vestido, os dois começaram a se tremer, fudendo, deu três minutos, ele gozeia aí, ó. Não era a rola que tu queria, filha da puta. Tá aí, teu aniversário, toda se tremendo. 19 anos, tu não tremia desse jeito, não. Ela falou que a cerca não era elétrica, né? Ai, caralho, que maravilhoso. O avô tem 90 anos de idade e fode ainda. É mesmo? Fode. Se eu passei na frente do quarto, ele fudendo com o vovó, eu escutei o vovó, aí, ontem no chega, entrou grosso. Ele falou, é que eu pus dobrado, tava meio mole ainda. Tem piada de casal novo? Piada de casal novo, tem. O casal acabou de casar e a menina falou pro cara, o namoro inteiro, que ela era virgem. Aí, chegou no dia do casamento, ela não era virgem porra nenhuma, ela ligou pra mãe dela, falou, mamãe, não sei o que eu faço não, mamãe, eu não sou virgem não, já tô toda arrombada, o que é que eu faço, mamãe? Aí, a mãe dela falou, faça que nem eu fiz, eu também não era virgem, no caso de quito, que aí, na hora que ele botar rolo e mexer, a pólvora faz, puf, aí ele vai perguntar, o que foi isso? Aí, você fala, foi meu cabaço que estourou. Aí, fala, tá bom. Aí, a menina botou uma colher de, arrombada mesmo, carioca, de botar uma colher de pólvora e não pegava, escorria de volta. Ficava assim, ó, aqui, ó. Aqui, carioca. Eu não consigo olhar. Ficava assim, ó, soprando a pólvora. Soprando a pólvora. Aí, o que que ela fez? Pegou essas latas de tinta de 5 litros, sabe? Eu não imaginei a música. Ela pegou, ela pegou uma lata de 5 litros, de essas latas de tinta. Peraí, deixa eu terminar, depois tu levanta. Ela pegou uma lata de 5 litros, encheu de pólvora, colocou na boca. Caraca. É, abriu as pernas bem, a pólvora desceu, encheu até o estômago aqui. E foi casar. Casou, na hora que ela entrou no quarto pra lua de mel, o caba foi, botou seco, falou, é cabaço. Na hora que ele botou, foi romper na pólvora. Ele falou, toma, cabaço. Na hora que ele deu o quarto, o batido, a pólvora funcionou. Aquele fumaça no quarto, cheio de pentelho queimado. Ele falou, o que que foi isso aí? Ela falou, foi meu cabaço que foi embora. Ele falou, mas ele volta. Ela falou, não, por quê? Foi porque meu saco foi junto. Salve, pessoal. Aqui quem fala é o Bruno Biazon. Quer saber como você pode fazer 50 mil reais em apenas dois meses? Assim como eu fiz? Apenas com um canal de cortes como esse? Então corre lá no primeiro link da descrição. Tchau, tchau.